Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander, o Limit, é o maior cartão do Brasil aqui pra vocês em primeira mão no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Eu dei aquela paradinha no vídeo pra pedir pra vocês aquele like não esqueça de se inscrever aqui no canal pra que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal Gente, muitos me perguntam, Leandro, como que vem o kit do Santander, o Limit? aqui, nessa caixinha aqui você vai receber essa caixinha do correio, vai chegar pra você aí, né? vão entregar na sua casa, no seu apartamento, onde você marcou pra entregar, vai chegar até você e aí você vai abrir a caixinha, tá? Vai abrir essa caixinha e dentro dela vem escrito, né? chegou o seu cartão Santander Limit Mastercard Black, né? um mundo exclusivo, sem limites pra você, porque o cartão praticamente ele é sem limite pré-estabelecido geralmente 50 mil reais é o valor do limite mínimo escondido no cartão mas passa até mais, baseado ao seu comportamento, baseado ao seu relacionamento com o banco tá bom? então a caixinha vem assim, essa fita pra você puxar e aí nós vamos começar a abrir e mostrar pra vocês o que tem dentro do material Santander Limit Mastercard vocês recebendo o seu cartão Santander Limit Mastercard com os cartões opcionais, adicionais, você pode consultar também e aqui ele vem mostrando as informações do EI como que você pode proceder, baixar o aplicativo EI pra ter as informações sem limite, né? Esfera, cada um dólar gasto ganha 2.2 e os pontos nunca expiram, tá? no programa Santander Esfera e os benefícios do cartão são variáveis, né? eu já falei várias vezes aqui no canal pra vocês, mas vou repetir Global Wi-Fi, Boingo acesso grátis ao Wi-Fi junto ao Mastercard proteção de compra, seguro de atraso, cancelamento de viagem seguro atraso, extravio de bagagem indenização de despesas médicas seguro aluguel de automóveis garantia estendida, serviço emergencial tratado de xerrim proteção de compra, roubo e assalto encaixe de eletrônicos concierge o bom de tudo isso? sala VIP ao programa lá onde que? ilimitado você tem acesso grátis em qualquer sala VIP do mundo, do Brasil usando o cartão Santander Limit Mastercard Black tanto o titular quanto o adicional acesso ilimitado invitado às salas VIPs do programa Lounge Key e os convidados até oito oito convidados pra ter acesso então à sala VIP Lounge Key por ano, tá? então vocês podem levar até oito convidados de graça sem pagar nada junto com o cartão Santander o Limit e você pode também acessar a sala VIP Mastercard Black tanto você quanto os adicionais que tiverem junto apresentar o cartão Mastercard Black tá bom? também tem esse outro flyer aqui dentro e vamos ver o que tá acontecendo nesse outro flyer e mostrar prospecto de informações aí aqui tá mostrando tudo também sobre o cartão cartão de crédito Santander Pessoa Física é um mini contrato tá aqui pra vocês vem também chegou o seu novo cartão Santander Mastercard por aproximação tecnologia contactless então tá aqui também e agora eu vou pegar a caixinha vou arrancar aqui né? e retirar esse nossa, mas esse é o cartão Santander o Limit? esse aqui é o cartão Santander o Limit? não é possível que cartão feio cinza? não é não esse aqui é o tipo do cartão mundo aquele cartão primeiro global que tinha né? e o Santander manteve esse cartão vou explicar pra vocês porque o verdadeiro cartão é esse daqui vou tirar pra vocês verem a caixinha pra ficar mais fácil né? e aqui tá o cartão tá bom? aqui tá o cartão esse é o verdadeiro cartão Santander tá vendo aqui ó Santander a data validade tal Santander o Limit tá vendo? e esse é o verdadeiro cartão bonito por sinal né? e aqui vem esse cartão junto mas Leandro por que que vem esses dois cartões? eu vou explicar pra vocês olha atrás do cartão como que ele é tá vendo? atrás do cartão desse jeito aqui ó tá vendo? tudo preto bem discreto né? olha aqui tá vendo? e a frente do cartão tá? então eu vou deixar os dois cartões aqui e vou explicar pra vocês o porquê desses dois cartões bem o Santander ele pensou assim você imagina um cartão desse que não tem limite 50 mil é o mínimo e uma pessoa pega vai numa balada né? mamado né? e na hora de passar passa umas 30 mil 20 mil reais a pessoa fala nossa é um cartão preto black não tem limite então os olhos crescem não é verdade? mas se eu for com esse cartão aqui a impressão é a mesma? não é a mesma né? ele é um cartão que todo mundo vê no mercado praticamente não é verdade? vamos dar um outro exemplo você imagina você tá num lugar não tão requintado né? não tão requintado onde você vê que o lugar não é propício a usar um cartão de alta renda ou um black o que você faz? tira da carteira esse cartão aqui o impacto de mostrar esse cartão não é tão quanto esse aqui nossa porque não sei se vocês já viram em algum lugar quando você pega esse cartão black e paga a pessoa fala nossa é um black né? a pessoa pega na mão e fala nossa é um black e quando pega um plátino não fala isso porque esse aqui é uma versão de um cartão parecido com um plátino ou um cartão internacional né? então ele tá mais parecido para um cartão internacional e um plátino tá? nessas duas versões e esse totalmente é um cartão literalmente um black anuidade desse cartão R$1.200 você pode parcelar em 12 vezes sem nenhum juros tá bom? lembrando que os adicionais não tem anuidade anuidade é R$1.200 e você pode também levar até 8 convidados na sala VIP lounge key na sala VIP Mastercard Black sem o Mastercard Black vai pagar a entrada tá? mesmo os convidados se tiver o cartão Mastercard Black não paga nada na sala VIP Mastercard Black em Guarulhos no lounge key ilimitado para o titular o adicional e 8 convidados por ano tá certo? anuidade mais uma vez R$1.200 se você quiser ter a segunda bandeira você pode também agora o Santander fechou parceria com a Visa agora os novos clientes recebem o Visa sendo o cartão principal e o Mastercard a bandeira secundária e os antigos mantém a bandeira Mastercard como o primeiro e a bandeira Visa a secundária tá certo? então é as duas bandeiras que o cliente pode receber e pagar apenas uma única anuidade você terá dois cartões o Mastercard Black o Visa Infinity o Limit e pagar apenas R$1.200 de anuidade não é R$1.200 para cada cartão é R$1.200 no total é como se fosse R$600 de anuidade para um R$600 de anuidade para outro sendo então a menor anuidade de um cartão Black poderoso o maior do Brasil lembrando que a pontuação é R$2.200 a cada R$1 gasto e os pontos nunca expiram no programa Esfera tá certo? além de ter acesso ao cinema com 50% de desconto no Cinépolis e teatro Santander também e os benefícios da Mastercard Black tá certo? ah e não esqueça para ter esses cartões você precisa ser do segmento Select ou Private tá? renda de R$40.000 ou mais ou investimentos no Private aí você pode ter esses cartões tá bom? sendo Select renda de R$40.000 ou mais também no segmento Private tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para o seu abraço então abraço de hoje meu amigo Ricardo Vascos de Carvalho feliz da vida com seu cartão Black que ele ganhou lá também hein? para o meu amigo o Fernandão é aqui de São Paulo ganhou também Cavalcante Fernando Cavalcante pegou o seu Black o Limit Visa e Mastercard o meu amigo Fernando também aqui de São Paulo a agência dele lá no centro de São Paulo um abração Select também show de bola e a todos que tem esse cartão que tá apaixonado pelo Santander o Limit é o número 1 do Brasil hein? o nosso ranking dos 10 menores cartões o número 1 do Brasil hein? Santander o Limit pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje até o próximo fiquem com Deus